Olá, condutores, eu quero aqui comentar com vocês sobre a portaria do Detran de São Paulo, portaria número 19 de janeiro desse ano, 2017. E essa portaria diz o seguinte, o aluno, o candidato que cometer agressão física ou verbal contra instrutor e contra examinador terá a sua LADV, a LADV, licença de aprendizagem da direção veicular, suspensa por até seis meses. E também terá a sua LADV suspensa o candidato que chegar ao local do exame dirigindo ou que sair do local do exame dirigindo o próprio carro ou de terceiros sem habilitação. Então vejam, são dois tipos de punição, agressão física ou verbal, discussão, bate-boca, barraco, xingamento ou que sair do local do exame dirigindo o próprio carro ou de terceiros sem habilitação. Então vejam, são dois tipos de punição, agressão física ou verbal, discussão, bate-boca, barraco, xingamento em relação ao instrutor e em relação ao examinador. A banca examinadora vai ser notificada, ela vai notificar também a autoescola e notificar o Detran para que seja anotado no prontuário, no RENACHE desse aluno. Então prestem muita atenção. Para as punições, quando é o contrário, né? Quando é um instrutor que agride verbalmente ou fisicamente o aluno ou em relação ao examinador, que agride, que bate-boca, que é grosseiro, que é estúpido, fica valendo que está na resolução 358 do CONTRAN, porque tem punição para esses profissionais também. Mas basta que o aluno recolha as provas e que o aluno também faça a denúncia no Detran. fundamente a sua denúncia para que seja aberto um processo administrativo para que esses profissionais sejam investigados e punidos. Fica aí para quem é de São Paulo, preste muita atenção. Vamos evitar qualquer tensão. Isso aí vai render pano para manga, é um negócio meio polêmico. Eu não sei, sinceramente, se tem tanto aluno assim que chega no local do exame dirigindo um veículo de terceiro, sabendo que ali ele vai fazer um exame. Eu, sinceramente, não sabia que tinha, que o problema era tão grande assim de aluno chegar no local do exame dirigindo sem habilitação, quer dizer, já fazendo tudo errado, vai fazer um exame e já chega todo atravessado, ou discutindo e batendo boca, que tem discussão e bate-boca entre instrutor e examinador, a gente sabe que tem, mas partindo do próprio aluno, será, como que fica isso aí, não sei, você quer comentar essa situação, quer deixar aí o seu comentário, quer dizer se você já passou por uma situação dessa, se foi você que irritou mesmo um instrutor ou examinador, ou se foi ele que começou o bate-boca, você quer comentar? Comenta aí, vamos trabalhar mais esse assunto e orientar, né, a orientação é sempre a mesma, é de sempre, não dirija nem para treinar, nem muito menos para ir para o exame, se você não tem habilitação. E não discuta, não bata a boca, faça o que tem que ser feito, mas tem que ser dos dois lados, né, respeito, está faltando tanto no trânsito, e a gente não está conseguindo praticar a nossa vida. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.